Olá a receita de hoje é de granola de frigideira é mais uma receita fácil prática do canal bate papo veg seja muito bem vindo muito bem vinda é uma receita ótima para quem quer fazer em pequena quantidade aqui no canal tem outra receita de granola que eu fiz no forno é uma granola tradicional é uma receita que eu fazia para vender inclusive na minha loja de produtos naturais tinha uma ótima aceitação eu vendia muito bem tem a receita aqui no canal vou deixar o link na descrição e nos cards mas essa receita para você que quer fazer uma quantidade pequena ou consumir rápido essa granola pode ser guardada por 30 dias em um recipiente fechado hermeticamente de preferência de vidro eu reciclo os vidros aqui em casa eu uso para guardar biscoitos amendoim torrado granola farinhas castanhas eles são super úteis para isso e ainda você pode decorar os vidros e sua cozinha ficar muito chique muito elegante e até para presentear bem nessa granola eu usei melado e usei também o açúcar mascavo isso enriquece muito o valor nutricional da granola o melado é rico em ferro cálcio magnésio e cobre portanto ele ajuda a prevenir anemia contribui para a saúde dos ossos da pele dos cabelos para as meninas vaidosas fica a dica e ainda contém selênio que é um poderoso antioxidante e o açúcar mascavo diferente do açúcar refinado que ele que sofre branqueamento processo de refino ele conserva também os seus nutrientes os nutrientes da planta que a cama de açúcar o açúcar mascavo é rico em potássio zinco ferro manganês vitamina a vitaminas do complexo b c e e mas vale lembrar que é açúcar e como qualquer açúcar deve ser consumido moderadamente e para quem está brigando com a balança tanto melado quanto o açúcar mascavo são muito menos calóricos do que o açúcar tradicional então agora sem mais demora vamos lá para a cozinha preparar a receita as medidas dessa receita são para uma frigideira grande dá certinho se você quiser fazer mais por exemplo dobrar a receita use uma panela mais funda de preferência sempre de fundo grosso panelas que a gente usa para fazer doce ou panela de pressão são as melhores comece colocando os ingredientes direto na frigideira uma xícara de aveia eu usei a laminada meia xícara de castanhas do pará picada grosseiramente meia xícara de pepitas de girassol uma colher de açúcar mascavo três colheres de melado e uma pitada de sal eu coloquei uma colherinha de noz moscada você pode usar canela se preferir ou não colocar nada e deixar sabor neutro duas colheres das de sopa de óleo eu estou usando óleo de coco ele está sólido mas vai derreter no fogo e meia xícara de bananas passas picadas que não vou adicionar agora fica para o final quando estiver quase na hora de desligar eu adiciono dou uma misturada e já desligo o fogo senão a banana vai cozinhar e nós não queremos isso misture bem com uma espátula de silicone uma colher para envolver todos os ingredientes e ficar tudo bem agregado leve a frigideira ao fogo médio e deixe cozinhar por alguns minutos vá mexendo até o açúcar derreter e a granola começar a dourar essa etapa demora uns 4 ou 5 minutos em seguida abaixe o fogo continue mexendo por mais seis a oito minutos até a granola ficar bem dourada e sequinha e atenção a granola só fica crocante depois que esfriar então não deixe demais no fogo para não queimar não pare de mexer como se fosse um refogado observe que já está bem douradinha está quase pronto eu vou deixar mais um pouquinho no fogo em média demora de 12 a 15 minutos para granola ficar pronta agora é o momento de colocar a banana passa o procedimento é o mesmo com qualquer fruta desidratada pode ser uva passa damasco qualquer uma que você estiver usando deixe para o final continue mexendo misture bem a banana ao restante da granola deixei mais um minutinho e desliguei o fogo e está pronta espere esfriar completamente observe que ela fica crocante depois de fria e eu fui quebrando com as mãos mesmo pode ser com uma colher depois é só guardar em um pódio um vidro hermeticamente fechado por 30 dias em temperatura ambiente ou na geladeira por até três meses mas eu acredito que se você fizer não vai durar assim tanto tempo eu espero que você tenha gostado da receita assista outros vídeos aqui do canal se você gostou deixa seu like compartilhe que isso ajuda o canal muito obrigada por estar aqui toda semana tem vídeo novo inscreva-se ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo um grande abraço e até a próxima e aí e e e e aí